Dava pra ver a ingenuidade, a inocência cantando no tom Milhões de mundos e universos tão reais quanto a nossa imaginação Bastava um colo, um carinho, remédio, era beijo e proteção Tudo voltava a ser novo no outro dia, sem muita preocupação É que a gente quer crescer, e quando cresce quer voltar do início Porque o joelho ralado dói bem menos que um coração partir